Perdi o sono. Eu não sei mais o que está acontecendo comigo. Essa é a preocupação toda, Inácio. A responsabilidade. Você é muito novo para levar tudo isso nas suas costas. Não é o dinheiro, Abelardo. Eu sei que vamos conseguir interceptar o carro, desmascarar o Vitório. É por causa dela. É geralmente de madrugada que eu me pego pensando e como ela conseguiu me enganar. Me iludir. Sinto tanta falta dela, tanta. Foi tão repentino, tão surpreendente. Eu tinha tanta certeza que meu amor era correspondido e, de repente... Às vezes me acontece isso, Abelardo. Acordo no meio da noite, assustado. com a impressão de que foi um pesadelo. E aí vejo o que realmente aconteceu. E as dificuldades, será que eu ouvi bem? Nem por isso sou obrigada... E a casa, as joias, o cavalo. Muitos cavalos, viagens. As viagens que a senhora quiser fazer. E eu sempre ao seu lado, naturalmente. Naturalmente. Estou me queixando. Estou sendo sincero, só isso. Difícil até acreditar que eu estou aqui do seu lado. Eu posso tocar essa sua pele maravilhosa, sentir o teu cheiro. Às vezes chegar a me embliscar para acreditar que tudo isso não é um sonho. Mas em outros momentos eu sinto como se houvesse uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Uma nuvem negra? Não quero mais continuar me encontrando com você desse jeito. Penso em amanhã. Em depois de amanhã. Em depois de amanhã. Quero mais, Esther. Quero muito, muito mais. Só para me sentir completamente feliz sem me casar com você. O quê? Casa comigo, Esther. Por favor, quero muito me casar com você. Eu tenho certeza que a senhora voltará atrás. De qualquer maneira, ali está o meu cartão. Breno Rangel, o seu escravo. O seu escravo. o seu escravo. Que, de hino que não é amor. O seu escravo. O seu escravo. O seu escravo. O próprio escravo. O seu escravo. O seu escravo... o seu escravo. Legenda Adriana Zanotto